Acelerado, beat acelerado Vamos receber a encantadora Virgeny E o froto-fro que pedo Virgeny, Virgeny, Virgeny Para meu pelo, ai, todo bem Conversei, maturei o mundo Que o meu corpo não era mais eu Que eu estava mais do que feliz sem você Conversei, me conheci, olhares e ver com isso Perverti, até nos nossos filmes Inventei, romances só pra te esquecer Mas não deu, eu vou dormir Só pra sonhar com você Não quero mais acordar Nunca mais ou não Sensacional, Virgeny Nossa, bonitinha E o petite francese, uma francesinha E o vestido, e o cabelo Ah, os anos 80 Boa, anos 80 Nos anos 80 também tinha marido ciumento Sim, porque marido ciumento Por si só, já é uma pegadinha ambulante Na vida de uma mulher Amém Obrigado.